Opa potente Spider dente Pronte Fontê A famosa mulher Formosa Não faz assim carinho Não é ruim Mulher que nega Não sabe, não Tem uma coisa de menos no seu coração Falmoça, não faz assim Carinho, não é ruim Mulher que nega, não sabe não Tem uma coisa de menos no seu coração A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar Mulher que nega, nega o que não é para negar A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer Ninguém tem nada de bom sem sofrer Formosa mulher